Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você tá passando E mandou te dizer Que ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de todos os livramentos Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E onde colocar a mão Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você não dorme, não Levanta Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar E tudo vai passar E tudo vai passar Amém É tudo vai passar E aí Eu já já fiz Ele � Господ Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Decidida, larga tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Coleu todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pares, ele está vendo. Olheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar. A tua hora chegará. Há um tempo pra tudo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, 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 eu vou te honrar. Passei Sabe a marca que ficou Em mim Dor que não passava Achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou Em mim A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou remédio Na minha ferida O que doía tanto Agora não dói Mais Uma nova história Você começou em mim Daquela dor só me restou A cicatriz Jesus foi o remédio Que me fez viver Tudo que eu pedi O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho Mais um mil motivos Pra adorar A fé diminuía A dor só aumentava Eu não falava mais Minha alma só gritava E não havia nada Que me desse paz Que me desse paz Foi quando o meu Jesus Tocou em minha vida E colocou o remédio O Senhor devolveu O Senhor devolveu E me fez esquecer Tudo que aconteceu E hoje eu tenho E hoje eu tenho mais mil motivos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Arter De novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Eu quero viver Algo novo Faz meu coração A ver De novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim O novo amanhecer Vem me visitar Hoje aqui Eu quero conhecer Mais de ti Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Espírito vem Espírito vem Espírito Santo Eu quero viver Algo novo Faz meu coração Faz meu coração Aver De novo Fazendo todo o medo Desaparecer Trazendo sobre mim Eu novo amanhecer Eu quero 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 amanhecer Deus Mesmo que eu não consiga entender Eu quero amanhecer E que era tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Eu quero amanhecer Porque é que tem que ser tão difícil pra mim Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus E o seu caminho é melhor do que o meu Sua visão vai além do que eu vejo E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim? Vou ficar quietinho aqui na seu glória Esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus E o seu caminho é melhor do que o meu Sua visão vai além do que eu vejo E o Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenino assim? Eu vou ficar quietinho aqui na seu glória Esperando o tempo Certo de tudo Certo de tudo Porque eu sei que vais cuidar de mim E o seu melhor está por vir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Certo de tudo Certo de tudo Eu sei que é o melhor pra mim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder Eu vou entender Que mesmo em silêncio Jamais me deixou só Se Deus disser não Eu aceito Se Deus disser sim Pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que tudo tem seu tempo debaixo do céu Deus quem fez a promessa, Ele quem vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em Ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou só Como pode me amar? Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar? Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como pode me amar? Como pode me amar? Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estiver se aberta Como pode me amar? Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando E segura Por as minhas mãos E me leva pra perto Nas chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode me amar Como uma flecha Que soa em meu peito E me trazem Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos Eu busco os meus Como pode me amar? Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim? Como pode me amar assim? Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não fui como eu queria Como pode me amar assim? Como pode me amar? Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quisesse entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando estou caindo e me abraça Quando estou chorando Segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me trazem Joelhos enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma souça Quando eu percebo o contato De seus olhos Busca os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Hoje eu fui te procurar Naquele lugar Onde você me chamava Onde você me chamava de pai Esperei com tudo O que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceram de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Naquele lugar Onde você buscava E eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em teu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a tua voz Você não tem mais tempo Para vir aqui Tá tão ocupado Com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar De um ombro pra chorar Ainda vou estar Ainda vou estar Naquele lugar Naquele lugar Onde você buscava Eu ia te encontrar Meu filho No santo lugar Eu quero te encontrar Sarar tuas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você E eu não te fiz para viver assim Tão longe Meu filho Filho Filho, eu me inspirei E o compositor Fui essa canção Nos lábios do cantor Só pra te dizer Te amo Amo você Filho Filho Amo você Amo você Amo você Meu filho amado Amo você Meu filho amado Amo você 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 No santo lugar Eu quero te encontrar Estarar tuas feridas e te perdoar Olá naquela cruz, morri em seu lugar Filho, nada irá me impedir de te amar Estás aqui, movendo entre nós Te adorarei, te adorarei Estás aqui, mudando destinos Te adorarei, te adorarei Estás aqui, operando milagres Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando nossas vidas Te adorarei, te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui, pegando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidões Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, eu te adorarei Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres Deus de promessas Caminha no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos Eu tenho um Deus Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de Suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Eu creio Ainda Que a figueira não floresça Que não haja fruto na verde E o produto da oliveira vida Todavia me alegra Eu que não tornarei Ainda Todavia me alegra Todavia me alegra Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente E o produto tão libera a vida Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Chora dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Chora dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente E o produto tão libera a vida Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na frente E o produto tão libera a vida Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Todavia me alegra, ei Me alegra em ti, Jesus Eu te amo, 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 eu te Amém. 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 Amém.